Oi pessoal, e hoje eu tô aqui para gravar, na verdade foge um pouquinho aí, na verdade não é que foge, né, do outubro rosa, que a gente tá focando em câncer de mama, mas é porque ainda hoje eu tenho pacientes me perguntando a respeito da hidroxicloroquina, né, por conta aí do coronavírus, e se pode utilizar como prevenção, o que que eu acho, enfim, então eu vou dar a minha opinião com base, claro, em estudos, em evidências que nós temos, né, então acho que vocês devem estar achando estranho aí, né, Carol deve estar doida, colocou esse post aí da hidroxicloroquina e quimioterapia e um quadrinho do lado falando, né, de, na verdade que eu queria pegar aquele, aquela frase, né, bem, que acho que todo mundo já ouviu, né, o que não mata engorda, né, e aí eu complemento, né, e se matar, né, por quê? Então vamos para a seriedade da coisa, agora brincadeiras à parte, é, interação medicamentosa é algo bem crítico, né, e o que a gente orienta os pacientes desde o início do tratamento e naquele meu primeiro vídeo lá explicando, né, do primeiro dia da quimioterapia e orientações gerais, enfim, eu falo lá da automedicação e não só isso, tá, pessoal? A hidroxicloroquina é um ponto mais, digamos assim, mais delicado, né, da gente tratar por conta do período que a gente está vivendo, então é comum que as pessoas busquem, né, e queiram se proteger, mas a melhor prevenção de fato que a gente tem visto é quem puder ficar em casa, né, fique, e quem não pode, que tem que estar realmente trabalhando é tomar todos os cuidados, né, e sair de máscara, trocar a cada duas horas, higienizar as mãos, ter o seu álcool em gel sempre à mão, mas enfim. A hidroxicloroquina, gente, é um medicamento que ele é um antimalário, ele foi uma substância descoberta lá na Segunda Guerra Mundial, já é bem antigo, e desses, né, passado esse tempo, também foi se descobrindo outros efeitos da hidroxicloroquina, que é, então hoje a gente sabe que trata também lúpus, trata artrite reumatoide, enfim, mas aí alguns pacientes podem falar assim, ah, Carol, mas eu sei que tem paciente que tem artrite reumatoide, por exemplo, faz hidroxicloroquina e está fazendo quimioterapia, sim, tem, né, eu já atendi alguns, só que a diferença é que esses pacientes, eles são acompanhados por especialistas, e a equipe que está acompanhando, inclusive na oncologia, onde ele estiver tratando câncer, vai estar muito mais atento a possíveis sinais de toxicidade, né, então o paciente, ele vai estar fazendo exames periódicos, avaliação de função renal, função hepática, então tudo vai estar um pouco mais, mais, digamos assim, os olhares mais atentos com relação a isso, né, então a gente precisa ter uma cautela nesse momento, e o que que a gente viu acontecer, né, que eu acho uma lástima, é, notícias que saem, as pessoas não se preocupam tanto em buscar o que que é verídico, né, e correm às farmácias para comprar, não só hidroxicloroquina, tem a ivermectina também, tem gente que pergunta, e a ivermectina, eu posso tomar a poli, né, porque é um mais, digamos assim, mais tranquilinho do que uma hidroxicloroquina, não, gente, né, e fora que a hidroxicloroquina ainda tem uma questão, pacientes que realmente necessitam desse medicamento ficaram sem, se viram desabastecidos, porque as farmácias realmente não tinham mais, porque o pessoal começou a comprar, né, então não é dessa forma, e o paciente em tratamento, em quimioterapia, ele tem que ter um cuidado ainda maior, como eu falei, a gente sabe que é um tratamento, de forma geral, falando, claro que cada medicamento tem sua especificidade, mas é um tratamento que sobrecarrega um pouco mais o fígado, os rins, e a hidroxicloroquina, por exemplo, ela também sobrecarrega o fígado, tem um potencial aí de toxicidade apática grande, né, então a gente não pode brincar com essas coisas, não é porque saiu aí, né, ah, o coronavírus tá matando, a gente precisa se proteger e a gente tá fazendo quimioterapia, que tá com imunidade mais baixa, mas não é assim, gente, a equipe que vai tá tratando vocês vai tá atenta a todas essas questões, né, e se mais à frente sair algum estudo comprovando algum tipo de benefício, né, aí sim a comunidade científica vai se, vai se colocar, vai colocar a sua, vai se expressar, né, no momento não é o que a gente tem, inclusive hoje eu fiz rapidamente uma busca pelo PubMed, e qualquer pessoa pode acessar, tá, pessoal? Então você coloca lá hidroxicloroquina e quimioterapia, ou quimioterapia e coronavírus, e vai tá lá, o primeiro artigo que saiu foi o publicado na New England em junho, um estudo que se eu não me engano foi o maior até agora, que já divulgou resultados, então já tem algum resultado, onde eles concluem, né, fecham lá o resultado de que a hidroxicloroquina não previniu o coronavírus, não foi eficaz, então bora parar com isso, né, a gente não vai usar com profilaxia, e paciente em quimioterapia, pior ainda, né, não vai se automedicar, qualquer medicamento que vocês venham a fazer, precisa ter o consentimento do seu médico, do seu oncologista, ele precisa estar alinhado, precisa saber, porque o que já aconteceu, o que eu já vi na minha prática clínica, é do paciente começar, ou ouviu dizer alguma coisa a respeito de alguma substância, algum medicamento, começar a usar por conta própria, desenvolver uma toxicidade, ter que parar o tratamento de quimioterapia, quer dizer, estava seguindo um tratamento bem, teve uma toxicidade por algo que ele procurou, teve que parar o tratamento para poder tratar a toxicidade e depois mais adiante continuar o tratamento, só que a gente sabe que esse gap aí pode sim influenciar mais adiante num retorno da doença, ou numa eficácia não como a gente desejaria que fosse, né, então a gente não tem essas informações assim, né, então o paciente ele perdeu, perdeu, né, então o que eu botei lá no postezinho para chamar a atenção do que não mata e engorda, né, que pode matar, né, medicamento, medicamento é coisa séria, né, e pacientes que estão fazendo quimioterapia precisam entender que é um tratamento delicado, né, que são medicamentos que sobrecarregam sim, são medicamentos que tem, e aí nós temos uma gama enorme, né, de tratamentos, mas o paciente ele precisa ter esse cuidado e esse contato com os profissionais que estão tratando ele, certo, pessoal? Então não pode fazer assim de qualquer forma. A ivermectina também, ela tem a possibilidade de dar reações cutâneas, e a gente sabe quantos tratamentos de quimioterapia tem reações cutâneas, o paciente apresenta, e a gente precisa manejar isso, quer dizer, eu vou utilizar um medicamento que vai potencializar isso aí, ou que pode gerar uma reação que eu não queria, né, então assim, não vamos utilizar, então o que você orienta, Carol, né? Não, não é se os estudos não focaram nisso, não concluíram, né, e isso é essa questão da proflaxia, de que serve, de que é de fato, né, que ele de fato previne, não previne, então a gente não orienta, e eu não oriento que utilize nada, e por favor, deixem os medicamentos para quem realmente precisa, seja a ivermectina, seja a hidroxicloroquina, sejam outros, tem outros antirretrovirais que também estão sendo estudados, né, para quem realmente precisa, e quando sair, e se saírem estudos conclusivos com relação a isso aí, que a comunidade científica, ela se manifeste, e a gente então vai seguir os protocolos, né, para estar utilizando da forma correta, como deve ser, tá certo? Então, foi essa dica aí, se gostou, curte, compartilha, ou pode deixar o seu comentário aí também, o que você acha, né, dessa situação toda que a gente está vivendo aí.